Música Os pastores estão a andar com sete guarda-costas, desguarda-costas Porque tem medo, o corrupto tem medo Todo corrupto tem medo, eu não tenho medo Não devo ninguém, não tirei dinheiro do bolso de ninguém, meu senhor, não Eu aprendi que o dinheiro trabalha-se Eu aprendi que do senhor tem rosto, mora-se do pão até que torne-se pobre Não aceitam prestar contas São maus prestadores de contas E ainda se dão o luxo de criticar governo, de criticar instituições do governo Quando você próprio, que dirige igreja, não sabe prestar conta, não sabe fazer um relatório, não sabe justificar como é que gasta o dinheiro Não sabe, e você, aleluia, amém, aleluia É mentira, você precisa se converter Precisa ser transformado Precisa passar na fornalha de fogo Para ser transformado Nos últimos dias dói Eu estou a ver políticos Filma aqui, filma, mostra aqui Eu estou a ver políticos A julgar a igreja Políticos A julgar a igreja Que autoridade moral Que autoridade moral Tem um político Para julgar a igreja Qual é a moralidade de algum político Nesse país Tem para julgar a igreja Para julgar a igreja Necessita ter moral Corrupto Não julga a igreja Para julgar a igreja Necessita ter moral A igreja tem moral A igreja é reserva moral E para julgar a igreja É necessário ter moral E pode espalhar para quem quiser É necessário ter moral É necessário ter moral É necessário ter moral